Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma dominada a fundo utilizada pelo TSM em meio de round, beleza? Bora pro vídeo! TSM em meio de round que a gente vai passar pra vocês hoje, a gente vai conseguir tacar duas Smokes que vão isolar essa parte, ou seja, esses dois CTs, uma Molotov que vai ser responsável por eliminar essa posição da caixa azul, e então você vai estar lidando aqui com 3 ou 4 terroristas contra um CT somente. Garantir essa vantagem logo no começo pro meio do round é muito importante pra você garantir que o seu time consiga jogar um 5x4. Além disso, você obter essa região de fundo em meio de round é muito importante porque você vai obrigar os CTs do Bomb Site A ou jogar avançado aqui na região da varanda, ou se não, eles vão ter que jogar entregando bomba, ou seja, aqui pra base CT. Nesse caso, você vai garantir que os CTs não joguem nas suas posições de conforto, mas sim você vai ditar onde eles vão estar jogando. Somente pra ficar bem claro, eu vou abordar aqui somente esses 3 TRs que fazem a própria entrada. Esses outros dois, eles podem jogar juntos como costinhas pelo escuro baixo, eles podem jogar separados, por exemplo, esse cara costinha fazendo costinha monstro, ficando aqui no escuro baixo esperando a rotação, e esse cara vindo varanda encher o saco, então, por exemplo, esses 3 caras dominam o fundo, e aí ficaria esse cara aqui na varanda enchendo o saco, então eles iam obrigar esses CTs a virem aqui pro meio pra base CT. Vamos só abordar esses 3 TRs, o que cada um faz, e os outros dois, eles podem fazer diversas outras coisas. Nessa tática são usadas duas Smokes e uma Molotov. Pra você tacar primeiro Smoke é muito fácil, você vai vir nessa região do barril, travar o seu corpo aqui e vai virar. Quando você olhar pra essa parede, vai ter um ponto aqui, você vai mirar na direção desse ponto, aqui em cima, até quando? Até você alinhar mais ou menos a tua mira com esse começo aqui, dessa parte disso aqui. Então você vem aqui, aqui, aqui. Você vai tacar esse Smoke. Juntamente com esse Smoke, você tacará outra dessa região aqui. Você vai travar o seu corpo aqui com a porta, e você vai virar. Você virando, você vai botar sua mira no encontro entre este arco e essa parede. Você simplesmente vai jogar Smoke. Para Molotov, é muito simples. Esse mesmo terrorista que fez essa segunda Smoke, ele vai continuar na mesma posição e vai mirar nesse arco aqui. Você mirando nesse arco, você vai achar o meio dele. Achando o meio dele, você vai subir a sua mira até ficar na beirada, e você vai jogar um pouquinho ela pra esquerda somente. Você vai puxar e tacar a Molotov. Ela deve bater na parede e explodir nessa região. Por que essa Molotov é importante? Quando você estiver entrando, provavelmente aqui pode até estar esmocado. Então, quais são as opções que o CT pode estar? Aqui atrás da porta, ou assim, meio que aqui, né? E juntamente aqui no bunker. Só que se você conseguir anular aquela posição, você vai conseguir entrar aqui já mirando essa região, e logo depois já virar e já virar só pra região do bunker, entendeu? Então você não vai ter que se preocupar em virar pra cá, pra depois virar pra cá e tal, mirar aqui, entendeu? Então você vai anular essa posição. A tática então fica mais ou menos assim, com as duas Smokes e a Molotov ali na região do azul. Adicionalmente, nós podemos colocar algumas Fleches que podem ser bem úteis. O primeiro TR, após Smoker essa aqui, ele pode direcionar pra trás da região do carro, e mirar logo acima aqui. Se ele trazer essa Fleche, ela é uma Pop Fleche aqui pra região de trás da porta. Então se o CT estiver por aqui, ele vai ficar cego. Adicionalmente, esse TR, depois de fazer a Smoke e a Molotov, ele pode adicionar uma Fleche aqui nessa região pra cima mesmo. Ela vai garantir que se tiver algum CT dando o back pra cá, ele irá ficar cego com essa Fleche. Juntamente com esses dois jogadores que vão fazer as Smokes e a Molotov, você pode ter um terceiro jogador que vai fazer essa Fleche aqui. Essa Fleche é muito legal pra você cegar o cara que tá no Bunker, porque apesar dela fazer o barulho que tá batendo, ela cai bem nessa fresta. Então, se o cara do Bunker tá aqui, ela praticamente vai cair explodindo. Adicionalmente, ele pode fazer duas Fleches dessa, ou pode fazer uma aqui. Tem gente que também gosta de fazer essa Fleche assim, mas aí você tem que ter combinado com o seu time pra acabar não cegando, né? Porque essa Fleche aqui vai ser um pouco a mais do que é necessário, entendeu? E por que são três TRs nessa região? Porque você vai precisar de uma entrada forte. E esse TR, ele já vai liderar a entrada, entendeu? Então ele já vem pra cá e já vai liderando a entrada. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Adicione esse vídeo aos favoritos. E acesse a minha fanpage. Fora desse trabalho que eu tenho aqui dentro da GA, eu também faço streams e faço outros vídeos no meu canal pessoal. Você vai poder saber tudo mais sobre os meus trabalhos pessoais na minha página do Facebook, que tá aqui na descrição desse vídeo. facebook.com.br BCZZ FPS, beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais e tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL